É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as tuas fotos Porque se toda vez eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não Eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ver de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Eu não sei o amor Eu não sei o amor Eu não sei o amor